Pula! E agora, o momento do pulo de Washington. Segura aí, pai. Adeus, Washington. Adeus. Foi bom te conhecer. Foi bom te conhecer. Foi bom. Fala, coitado. Pai essa munição que tá lá no fundo do poço. Que paz, pai, garoto. Vem tu bora tu agora. Se pega o mudinho do cara. Tem quantas motos aí? 3 motos? Como é que vai descer? Depois vem, o cara vai descer ali. Sobe um. Agora vem tu. Deixa eu filmar. Agora é tu. Vem tu bora.